Em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. E tu me estai flor, eu te escolhoi, destai amor, eu nada te dai. No teu corpo amor, eu adorbeci, morri, e ao morrer nasci, e depois do amor, e depois de dar, o dizer adeus, o ficar gostoso, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz perdi, e a dor me aprendi, de novo me estai flor, te desfuguei, depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficar gostoso. E depois do adeus, a canção que foi a senha da Revolução de Abril de 74 e que Paulo de Carvalho acaba de cantar. Voltamos agora à Praça do Município, em Vizela, onde está a terminar o espetáculo de Paulo de Carvalho, com a fila harmónica Vizulense, para assinalar o 25 de Abril. José António Pereira, boa noite. Estava muita gente a assistir a este concerto? Olá Fátima, boa noite. Estavam centenas de pessoas que aqui reviveram os ideais de Abril, num concerto que terminou justamente com uma homenagem a Zeca Afonso. Foi assim, e depois do adeus, o público respondeu com grande Labila Morena. É assim que se lembram os ideais realmente de hoje? Eu tenho sempre o cuidado, tenho sempre o cuidado de lembrar o José Afonso, nos espetáculos que faço, sobretudo aqueles que têm a ver com o 25 de Abril. De maneira que é muito natural que as pessoas, depois de uma primeira sanha, cantem, em meu entender, a música da Revolução, que é o grande Labila Morena. De qualquer forma, foi uma festa lindíssima, aqui em Vizela, com um enorme público, um público sensacional, participativo e com uma grande orquestra, que é uma coisa que nós nem todos os dias temos a possibilidade de ter, enfim, connosco a fazer música. Feitas as contas, passaram 44 anos. Acho que sim, acho que já passaram 44 anos. Eu vivo um bocado a pensar no dia da manhã. O passado a mim serve-me para me lembrar do que tenho que fazer no futuro. Mas sou uma pessoa de futuro. Sim, já passaram 44 anos. De coisas muito boas, de coisas menos boas. Estou a falar coletivamente, não da minha vida. Mas cá continuamos, cá andamos e penso que quanto mais juntos todos estivermos, melhor poderá ser a nossa vida. Neste caminho, e uma análise sua também, o que é que tem ficado por fazer? Em relação a mim ou em relação ao 25? Em relação ao 25 de Abril, estes ideais que se propunham a toda esta mudança e ao fervor de um povo? Em relação ao 25 de Abril, faltará muita coisa. Não é lugar para nós falarmos disso. Eu gostaria que houvesse aquilo que se pode chamar, ainda que possa chocar muita gente, uma revolução cultural. Gostava que quem nos governa pensasse mais na cultura. Pois isso, eu sou um homem da cultura. Outros da economia pensarão noutras coisas. E depois do Adeus vai ser sempre uma música que não pode faltar nos seus espetáculos. Já levam mais de 50 anos de carreira, mas lá está, o público levanta-se, canta consigo e sente aquilo que se viveu. Não, eu penso que sim. E depois do Adeus é, logicamente, uma música que ficou, enfim, na nossa memória. Mas há outras músicas do meu reportório que eu não vou poder deixar de cantar, até por uma questão de respeito para com o público que fez com que ao fim de 55 anos estivesse neste sítio e eu fazer o que goste de fazer, tenho essa sorte, que é fazer música. Portanto, não vai poder deixar de ser. O seu nome estará para sempre associado a esta revolução do escravo? Isso não é muito importante. O que é importante é que nós possamos viver bem uns com os outros. Agora, eu já sei que isto de mais dia, menos dia, passa. Isso passa. Outras coisas virão, outras importâncias aparecerão para as pessoas e logo se vê. Não, não estou preocupado que se o meu nome fica aí ou se não fica. Muito obrigado, Paulo Carvalho. Muito obrigado. Um grande abraço. Paulo Carvalho, que esta noite trouxe centenas de pessoas à Praça do Município, aqui em Vizela, onde se reviveram os ideais de Abril. Este concerto terminou, então, como disse, justamente como homenagem a Zeca Afonso. Esta foi a resposta do público, destas centenas de pessoas que cantaram Grândola Vila Morena, aliás, depois de Paulo Carvalho ter cantado a primeira senha, a ordem que dava, que deu, aliás, início à revolução das tropas, para que o 25 de Abril realmente acontecesse. E foi, em liberdade, na Praça do Município, em Vizela, que se assistiu a este concerto. O Sr. António Pereira, acompanhar Paulo Carvalho e essa fila harmónica vizelense neste espetáculo, que terminou e que assinala o Dia da Liberdade, que se comemora esta quarta-feira, 25 de Abril. O Sr. António Pereira, acompanhar Paulo Carvalho e essa fila harmónica vizelense no Brasil.